Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância